A sacada é a seguinte, meu irmão. O dono da igreja, o dono da igreja, o Malafaia, o Bispo Macedo, ou os grandes, a gente não está falando, e até na reportagem do ICL tem isso, a gente não está falando, irmão, do pastor que faz aquilo como uma missão de vida, o cara que ganha dois mil reais de salário e serve a sua comunidade, indo ali trazendo uma palavra de consolo, trazendo um ombro para o cara poder, meu irmão, encostar quando tudo está perdido ali, o cara que mora, que é vizinho do outro que está ali frequentando, a gente não está falando dessa pastora, desse pastor, a gente está falando dos donos, dos sócios, dos proprietários, das organizações que saem com sacos de dinheiro de helicóptero do topo do templo, é desses caras que a gente está falando. E esses caras, irmão, esses caras vivem, eles são donos, eles são donos de bancos, eles são donos de construtoras, eles são donos de empresas, de eventos, eles são donos cada vez mais de rádios, eles são donos de TVs, e aí o que acontece? Olha a sacada dos caras. A empresa deles, a empresa deles, vamos colocar aqui, a empresa deles, dos donos das igrejas, essa empresa vende os serviços, os produtos para quem? Para as igrejas. E o dinheiro das igrejas é dado por quem? Pelos fiéis. É assim que funciona a história. A igreja recebe esse dinheiro todo, recebe esse dinheiro todo aqui dos fiéis, e esse dinheiro que ela recebe dos fiéis, ela paga esse dinheiro todo para comprar os serviços da empresa que é do próprio dono da igreja. E ele aqui vende os serviços e produtos. Agora olha a sacada. A empresa, a empresa que é dona das igrejas, ela tem que recolher um tributo. Ela recolhe aqui, ela recolhe IPI, recolhe ICMS, PIS, COFINS, etc. Ela recolhe isso. E o imposto que ela paga sobre o lucro dela, que é sobre o lucro real, etc., é em cima da receita bruta, que a gente acabou de ver, que desconta isso. Então ela só paga o tributo sobre isso. O que os caras estão fazendo? Eles estão pegando isso aqui, que não é tributado, e dando para esse cara aqui de volta. Eles estão dando para esse cara aqui de volta. Então, o imposto da construtora, que na verdade a construtora recolhe, mas as pessoas até falam de uma maneira errada, ah, esses impostos que a empresa paga, ICMS, IPI, etc. Quem paga é o consumidor, a empresa recolhe. Mas, na prática, a empresa vai pagar o imposto de renda dela excluindo isso. Veja que o mesmo dono da empresa, que é o dono da igreja, recebe de volta isso. Isso aqui some. Porque o que você teria que fazer? Vamos lá, vamos lá, vocês estão comigo. Nesse caso, o que você teria que fazer? Porque se você devolve o imposto para a igreja, você deveria, aqui na construtora, no banco, etc., você deveria somar de volta isso aqui para poder cobrar o imposto sobre tudo. Claro que você deveria somar de volta, se esse imposto não está sendo mais pago. Esse imposto está voltando para o cara aqui, mas não. Continua batendo aqui e o cara pagando imposto só sobre isso. E esse imposto volta para cá. Então, não tem o imposto duas vezes que o cara falou. Isso é um absurdo. Esse negócio some. Só que ninguém vê que isso aqui some porque está todo mundo olhando para cá. Está todo mundo olhando para esse lado. Ninguém está olhando para cá. A empresa que é construtora, que é fornecedora de serviços, que faz evento, que é rádio, que é TV, ela ganha o dinheiro do fiel, paga imposto descontando esses tributos indiretos e devolve os impostos indiretos para ela mesmo lá atrás. Pronto. Está explicado aqui. Essa é uma das sacadas, mas talvez a maior sacada. E não tem pagou imposto duas vezes. Porque tu tirou o imposto lá, que é deduzido, devolveu o imposto, que é deduzido para calcular a receita bruta, mas não botou ele de volta ali. Isso é um absurdo.